Cheguei, São Paulo! Cheguei, viu? Como é que é? Pô, é. Eu tô fazendo planos pra esse ano, minha gente. Fazendo planos, o ano começou hoje pra mim. Depois do carnaval, assim, né? Agora é ó. Como é que é? Hoje é que data? Ah, hoje é 27, 8. Enfim, final de fevereiro. Hoje vai começar no fevereiro e março, né? Aham. A partir desse ano. A partir desse ano? Eu vou estar rindo em que, Cássio? Porque eu tô nessa briga pra esse tempo. Você só vim com a coquinha. Cadê a coquinha de hoje? O Renan já me cobrou esse dia. Só vim com a coquinha. A partir dessa semana. Ou, desse ano. Desse ano. Diga a data, diga o mês e a data. Hoje, a partir de amanhã. Não, que hoje eu tô trabalhando, então... E amanhã vai ter outras coisas. Mas, assim, a partir dessa semana. Semana que vem, nem que é segunda-feira, que é um dia padrão. A partir de segunda-feira, pelo menos. Tem nem vergonha nessa cara. A partir de segunda-feira que vem. Não, sério. Eu vou malhar todos os dias. Fazer uma dieta equilibrada. Olha pra câmera, pros telespectadores. Eu vou malhar todos os dias. Eu vou fazer uma dieta equilibrada. Por quê? Quais são os meus propósitos? Eu quero, ano que vem, desfilar no carnaval, toda durinha, toda gostosinha, toda bonitinha. Eu vou, nesse meu EP agora, vou vestir umas roupas mais ousadas. Então, preciso estar no grau. E eu tenho que ter fôlego pra aguentar cantar e um carnaval e aguentar o carnaval do ano que vem. Então, vou começar de agora. Amém.